O cenário do Atlético, ele é tão calmo, ele é tão tranquilo, que quando algo foge do controle, parece que é uma grande situação, parece que é um big deal, mas no final das contas é algo muito suave de se resolver. E eu vou até trazer uma informação pra vocês, tá? Vitor Roque sofre o pênalti, derrubado pelo Zé Vitor, Vitor Roque brigando pela artilharia do campeonato, viu mais cedo o Tiquinho Soares chegar ao seu décimo primeiro gol, o Vitor Roque ainda tem oito, esse criou aquela expectativa, né? Já tinha dado a primeira assistência, Vitor Roque naturalmente pegaria a bola, bateria o pênalti, chegaria ao nono gol e manteria a distância pro artilheiro do campeonato. Dois gols, acho que o torcedor do Atlético, ele tá muito no desejo de ver o Vitor Roque sendo artilheiro do campeonato, e o Vitor Roque, ele também está muito no desejo de ser o artilheiro do campeonato. O Vitor Roque, ele também tá muito nessa ânsia de alcançar uma marca que vai ser muito importante pra ele. E a gente precisa levar em consideração que cada gol que o Vitor Roque faz é uma repercussão mundial, então não é só pensando na artilharia do campeonato, mas é pensando, por exemplo, no post que a página do Barcelona vai fazer. O menino, ele tá vivendo um momento de muita evidência, então cada estatística individual do Vitor Roque, ela tem um valor a mais do que pra outros jogadores. Só que no Atlético, assim como na maioria dos clubes, você tem o primeiro batedor, o segundo batedor, o terceiro batedor, e o primeiro batedor, enquanto o Vitor Bueno estiver em campo, não é o Vitor Roque, é o Vitor Bueno. E o Vitor Roque, ele ficou naquela, quero bater, o Pablo deu uma conversada com ele lá, o Vitor Bueno pegou a bola, bateu, foi resolvido, o Atlético fez o segundo gol, o Vitor Roque foi, pra mim, o grande jogador da partida contra o Vasco, o Atlético quebrou um tabu que já vinha de muito, 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 muitos anos, e, assim, não tem polêmica nenhuma nisso. Eu até perguntei pra pessoas, e no vestiário, qual é a do Vitor Roque? O Vitor Roque, ele ficou chateado, teve algum tipo de discussão, teve algum tipo de desavença por parte do Vitor Roque, e o pessoal falou, não, cara, foi resolvido, o grupo tá super unido, tá super certo, sabe? O pessoal que apostou no gol do Vitor Roque na KTO, que deve ter ficado chateado, pô, oportunidade de ganhar mais um dinheirinho. E lembrando, a gente falou que o Atlético ia ganhar, sabe? A gente falou que o Atlético ia acabar com essa marca indigesta, e mais cedo, durante a live, a gente falou, Santos não vai perder pro Botafogo, Santos não vai perder pro Botafogo. Tava a odd 3.70 blau. Cara, vem com a gente, usa o código 3 pontos, me ajuda muito. Se você valoriza o meu trabalho, se você valoriza o meu conteúdo, deixa o like, deixa um comentário, Mas, principalmente, se inscreve na KTO, beleza? E, óbvio, utilizando o código 3 pontos, que vai ser ganho 20% de bônus no primeiro depósito. Agora a gente vai falar sobre essa fome de gol do Vitor Roque, né? Sobre essa fome de marcar mais, 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 mais e mais. Me lembra muito uma declaração do Guardiola, falando sobre o De Bruyne, que o Guardiola falava que pro De Bruyne, às vezes, faltava um pouquinho mais de fome. Pro De Bruyne faltava um pouquinho mais de cara feia. E eu acho que o Vitor Roque, ele chega no futebol europeu sabendo ter essa cara feia. E não é uma cara feia pra entrar numa rota de conflito com os seus companheiros. Muito pelo contrário. É uma cara feia de tá querendo sempre ser o melhor Vitor Roque possível. O Vitor Roque, ele não aceita, mais ou menos. E acho que ele tem um match muito claro com o Atlético em relação a isso. O Atlético também não é um clube que aceita, mais ou menos. Então, essa ânsia de tá sempre buscando a sua melhor versão, em alguns momentos, pode criar uma frustração no Vitor Roque. Mas, eu lido essa frustração como algo muito positivo pro Atlético. Essa cara feia do Vitor Roque, essa insatisfação de não ter chegado na artilharia do Campeonato Brasileiro, ou se aproximado do artilheiro do Campeonato Brasileiro, essa insatisfação de não ter feito gol, foi algo que faltou durante muito tempo pro Atlético no Campeonato Brasileiro, gente. O Atlético, ele aceitava as derrotas de maneira passiva no Campeonato Brasileiro. O Atlético aceitava os revéses de uma maneira muito, assim, pouco incômoda. E o Vitor Roque, sendo um garoto de, pô, 18 anos, sendo a peça que faz o Atlético se incomodar mais com as derrotas no Campeonato Brasileiro, eu não sei o que falar da mentalidade vencedora desse garoto, que ainda tem pelo menos umas seis meses com a camisa do Atlético e momentos decisivos. A gente tá a três pontos do segundo colocado do Campeonato Brasileiro. A gente ainda tá na briga pelo nosso grande sonho, que é a Libertadores. Então, assim, se é um Vitor Roque que tem essa fome em um jogo qualquer de Campeonato Brasileiro, imagina numa quarta de final de Libertadores. Um Vitor Roque que é muito melhor que o Vitor Roque da temporada passada. Imagina quanto essa vontade, se ela for bem canalizada, ela pode desequilibrar a favor do Atlético. Imagina quanto essa vontade que, se ela for bem direcionada, ela pode desequilibrar a favor do Atlético. Pode desequilibrar demais. Pode desequilibrar demais, demais, demais. Então, assim, o que era uma possível e provável polêmica, se, por exemplo, a gente tivesse tanta mídia como outros clubes têm olhando pro Atlético, pra mim é um ponto muito positivo do Roque. E eu acho que ele sai desse jogo aprendendo ainda mais a canalizar essa vontade. Porque ele só tem 18 anos. Às vezes a gente esquece disso, mas o Vitor Roque ainda vai errar pela pouca idade dele. Só que o Vitor Roque tem uma característica que ele erra. Acho que ele errou de fazer cara feia na hora que o Vitor Boiano pega a bola pra bater. Mas acho que o Vitor Roque, ele aprende muito fácil. E eu acho que o Vitor Roque, ele aprende de maneira muito simples. Sabe? Então, assim, eu sinto que o Vitor Roque, ele aprendeu com essa situação. Eu sinto que o Vitor Roque, ele saiu melhor com essa situação. E eu sinto que o Vitor Roque, mais uma vez, prova o que a gente já tá falando aqui há muito, muito, muito tempo. É um Vitor Roque que não depende do gol. E pra um grande atacante não depender do gol, cara, é assim, é tudo que ele quer pra ter uma carreira foda. O Harry Kane não depende do gol. O Benzema, quando teve que sair da área pra deixar o Cristiano Ronaldo brilhar mais, ele não dependeu do gol e continua sendo multicampeão com o Real Madrid e depois foi pra uma posição mais perto do gol. Então, assim, os grandes atacantes que não dependem do gol, eles são muito mais bem-sucedidos. E a gente torce pra que o Vitor Roque, ele seja o máximo bem-sucedido possível. Então, num jogo onde o Vitor Roque dá uma assistência, num jogo onde o Vitor Roque sofre um pênalti e o Atlético ganha, eu fico talvez mais feliz do que o jogo que o Vitor Roque vai lá e faz dois gols. Porque fazer gol, eu sei que o Vitor Roque sabe. Fazer gol, eu sei que é a especialidade do Vitor Roque. Eu acho que o Vitor Roque, ele é um grande finalizador. Eu acho que o Vitor Roque, ele é um grande definidor de jogadas. Mas, descobri que o Vitor Roque, ele é um grande construtor. Descobri que o Vitor Roque, ele explora bem profundidade. Descobri que o Vitor Roque, ele tem talento, tem ginga, tem um contra um. Faz o Vitor Roque ser mais completo e entrega mais coisas ao Atlético. Porque quanto mais qualidades o Vitor Roque tiver, mais características importantes o Atlético naturalmente tem. Então, todo mundo sai ganhando nessa história. Assim, grande jogo do Vitor Roque contra o Vasco. Desde que a gente foi eliminado da Copa do Brasil, num jogo onde o Vitor Roque também vai muito bem. Eu acho que ele vai, assim, ser o cara do Atlético nesse campeonato brasileiro. Já foi muito importante contra o Bahia. É novamente muito importante contra o Vasco. E é o que eu falei na semana passada. É inevitável. O Vitor Roque desequilibrar é inevitável. O Vitor Roque vai ajudar com gols, o Vitor Roque vai ajudar com assistências. Não tem pra onde correr. Valeu, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Forte abraço. E tá em choque, gol do Vitor Roque.